E aí galera, tudo bom com vocês? Ah, então tá bom. Tô trazendo esse vídeo aqui só pra mostrar pra vocês aqui qual que tá o desempenho do The Witcher 3. Depois eu resolvi o problema lá de compatibilidade da minha placa de vídeo. Na verdade, o que eu fiz? Eu comprei outra placa de vídeo. Resolvi fazer esse agradinho aí pra mim. Comprei uma placa de vídeo nova e mesmo assim pra deixar uma gameplay bacana pra vocês aí, né? Deixar uma gameplay fluida aí. Porque eu tive alguns problemas de compatibilidade aí com a placa de vídeo que eu tinha. E foi um problema. Vou até regravar alguns vídeos aí que eu fiz. Aí eu, só pra mostrar pra vocês aí qual que é o poder de fogo agora da minha placa de vídeo aí. Comprei uma GTX 960. E esse aí que é o resultado, vocês tão vendo na direita aí. Alguns ficaram um pouquinho ali do símbolo do Witcher. Rodando a 60 frames por segundo. E a configuração de vídeo tá seguinte aqui, ó. Não tá tudo no talo não, mas eu tenho coisas que eu desconsiderei também pra chegar nos 60 frames e não dar nenhum tipo de gargalo. Vê sim que eu desliguei porque esse trem aqui é coisa de outro mundo. Limitação aqui. Infelizmente eu não tenho o monitor Full HD, então a configuração vai ser 1440x900 mesmo. Eu vou deixar as gameplays em 1280x620, tá? Deixar só em HD pra vocês. Tela cheia. Opa, Heroics aqui tem que ligar. É, Ultra, Ultra, Ultra. Alto. Descidade da grama eu coloquei alto. Alcance de visibilidade da folhagem eu coloquei alto. Esses dois aqui, se eu ativasse eu ia perder mais ou menos uns 8 frames, mais ou menos 10 frames. Mas como eu tô querendo ver se eu consigo fazer uns slow motion, alguma coisa assim. Eu vou deixar eles nessa configuração aqui. Vou ver se o PC fica de boa pra gravar em 60 frames. Agora ele desceu pra 55 ali, mais ou menos. Vou voltar aqui. Essa configuração aqui do cabelo aqui dele ficou, pesou, hein? Vocês viram aí a diferença? Ó, caiu 20 frames essa configuração aqui do cabelo do Geralt. Agora eu entendi porque que tava assim. Mas é isso aí, galera. Eu só queria compartilhar com vocês aí essa minha felicidade, digamos assim. E falar que vou fazer uns jogos mais... Umas gameplays aí com um gráfico mais bacana pra vocês. Beleza? Não vou deixar aquele... Aquela cagada que eu fiz nos últimos vídeos não, beleza, gente? Mas beleza, então. Valeu, falou. Fui. Opa. 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 A CIDADE NO BRASIL